Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br 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 www.mesmerism.com.br Acesse o nosso site www.mesmerism.com.br www.mesmerism.com.br www.mesmerism.br www.mesmerism.com.br www.mesmerism.br www.mesmerism.com.br www.mesmerism.br www.mesmerism.br www.mesmerism.com.br 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 entendeu mas é de amor da minha vida como vocês estão gente eu tô ótima sábado se vocês querem que eu solte meu número vou deixar uma enquete aqui vocês votam sim ou não se vocês querem meu número voltar salvando contato e é isso contra aquela ideia estamos juntos a piscina a gente voltei da piscina agora gente a piscina tipo tá muito quentinha muito quentinha olha minha mão sendo mão de velha agora você te né esquece geral segui a lavinha gabi ela é top e grava vários conteudinhos da hora tá bom segue ela bastante muita gente me perguntando nove horas da manhã e nove horas da noite gente também não sei eu pensei que ia sair hoje nove horas mas não sei o que rolou vai sair só amanhã nove horas nove horas eu não sei se da manhã ou é da noite mas qualquer coisa eu aviso vocês sabes oi i oi Obrigado.